Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar E o que você tá achando da festa aqui, tá boa? 100%, mano Tá, porque eu tô 100% também? É nóis Gustavo, fala aí de onde você veio aí Vim de Barra Bahia Diretamente de Barra da Contínua da festa aí O que você tá achando aqui da organização, tá bom? Muito bom, tá top E você, o que você tá achando da organização da festa, tá bom? Tá ótimo, parabéns aí, meu, que a organização aí Foi demais Barreiras Diretamente de Barreiras O que você tá achando dessa festa? Oferta linda, maravilhosa, bem apresentada Todos estão de parabéns Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Tá legal demais, não tem outro igual Tá legal, você tá puritirama Esquece Tá metendo dança aí? Oxi, tô da vida Massa Fernanda, mansidão, Bahia Vamos com a galera massa aqui, de mansidão O que você tá achando dessa festa maravilhosa? Buritirama, como sempre, é a raça Não deixa desejar Tá gostando? Top Encontrei uma galera massa Vocês vieram de onde aqui? De Barreiras Vieram de Barreiras O que vocês estão achando da festa? Fala aí pra gente Boa, boa, boa Rapaz, uma festa muito massa É... Uma recepção da cidade Excelente Manda boa A gente vem cumprindo aquilo que é a nossa missão constitucional A gente coloca a tropa no terreno Executa o nosso policiamento postensivo, preventivo Certo? Pra atender essa demanda, né? Que crescente durante a realização do evento E inibidam qualquer atitude que venha tirar a tranquilidade da festa E aí, né? Fazer tudo possível pra festa transcorrer na maior tranquilidade Em primeiro lugar, né? Agradecer aí a presença de todos Dar um boa noite a todos Ao cestejo de Buritirama Agradecer ao prefeito por essa boa festa Dizer que nós estamos aqui hoje Dois delegados Quanta gente de polícia, da polícia civil Fazendo a segurança aqui Dessa festa maravilhosa Tchau! 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 E no ano que vem vai ter mais encontros de paredão. Um momento que mais uma vez entra para a história de Muritiramba. Depois de um bom tempo sem esta festa, que é tradição, amigasado em nossa cidade, estamos aí retomando esta festa tradicional. E de já quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, amigos, conterrâneos, visitantes, cidades vizinhas. Sejam muito bem-vindos. Uma grande festa, amigarama, 2023, retomando esta tradicional festa, depois da pandemia, rememorando também o aniversário da cidade de 28 anos. Agradecer a todos os parceiros com o prefeito Arimalqueana, vice-prefeito Jardim, vereadores e com todo o grupo político. Um prazer com ele, aqui mais uma vez, na nossa querida Muritirama. Muito obrigado a galera de Muritirama, o prefeito, toda a galera que me recebeu com muito carinho, estamos juntos demais. Meu prefeito Arimalqueana, muito obrigado pelo convite. Em breve estou de volta. Toda a galera da prefeitura municipal, seu João também. Obrigado, estamos juntos. Prefeito Arimalqueana, prefeito velho, diferente. Já tem um pouquinho de linha. Caiu gente boa, gostei demais, então. Obrigado, meu irmão. Até que vem. E o rei me pra cá de novo. Fé em Jesus. E o rei me pra cá de novo. E o rei me pra cá de novo. O meu prefeito Arimalqueana, essa dobrada foi a melhor de todos os três dias. O meu prefeito é o seguinte, o lugar do melhor no último momento da festa. Você é sabido, você é sabido. E o rei me pra cá de novo. 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 Tchau.